Com 37 anos, o novo técnico do Goiás chegou com a missão de comandar o time no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O nome de Maurício Barbieri foi anunciado pelo Goiás através das redes sociais. Com um perfil extremamente tático, Barbieri é considerado um técnico bom de grupo. O ex-treinador do Flamengo, Maurício Barbieri, assume no lugar de Ney Franco e já passou por seis clubes. Ele tem contrato com o Goiás até o final do Campeonato Brasileiro de 2019. Todos os atletas que permanecerem e os que vierem a vestir a camisa do Goiás têm ciência da responsabilidade que vão estar enfrentando. Para que a gente consiga vencer o maior número de vezes possível e levar o Goiás onde a gente deseja. Obrigado. Obrigado. Obrigado.